Estou feliz pra caramba, espero poder ajudar mais a equipe aí, junto com o torcedor, tem como não sair com os três montantes de casa. Olha o certo, posição legal! Gol! Eu senti pela primeira vez essa energia da torcida que é muito forte, que nos impulsiona, uma estreia onde a gente foi coroado, não só com gol, mas principalmente a vitória da equipe. Eu estou muito feliz pelo gol, mais ainda pela vitória, como o nosso time se comportou, né? No começo da temporada a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, ainda mais já mostramos coisas muito positivas. É um novo ciclo, são novos jogadores, uma nova equipe, tem tudo aí para dar certo nesse ano. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde! 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 Um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo, um segundo. Um segundo. Um segundo, um segundo. 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 Tchau, tchau.